Uma mãe foi presa na fronteira, acusada de abandonar os filhos para sair de casa e comprar maconha. E a Polícia Civil da capital desvendou mais um crime. A polícia apresentou o homem acusado de matar um rapaz de 17 anos atijoladas na cidade industrial de Curitiba. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Anderson Juliano Nascimento, de 19 anos, já está preso por tráfico de drogas e foi indiciado por homicídio. Anderson ganhou o apelido Chorão por ter tatuado lágrimas perto dos olhos. A tatuagem facilitou o reconhecimento dele. Em Foz do Iguaçu, uma mulher foi presa, acusada de abandono de incapaz. Um vizinho denunciou que ela teria deixado três filhos sozinhos em casa e saiu para comprar e consumir drogas. A mulher foi levada para a delegacia para prestar depoimento. No momento da abordagem, os policiais militares encontraram uma porção de maconha com ela. A mulher foi presa e a polícia investiga a possibilidade de que a mulher tenha usado as crianças e outros crimes. O conselho tutelar esteve até o local, parentes das crianças estiveram lá e ela levou foi sorte. Porque se essas crianças tivessem sofrido uma lesão corporal, essa pena poderia ir até cinco anos. E se resultasse morte, poderia ir até 12 anos. Então é importante que se diga, pai e mãe, vocês não podem deixar menores à própria sorte. A Polícia Civil investiga o assassinato de um empresário de Arapongas. A Ocídios Livrário, de 66 anos, foi encontrado morto na lancha em que ele pescava no Rio Paraná, em Querência do Norte. Para a polícia, é um caso de latrocínio. Segundo a PM, depois de atirar contra um empresário, os bandidos levaram equipamentos de pesca e objetos pessoais dele. Um suspeito está preso.